Oi galerinha do YouTube beleza aqui quem fala é MegaNikBR em um vídeo de Angry Birds Star Wars na verdade no terceiro né dessa vez não é nenhuma fase bônus eu vou jogar do nível 4 até pera deixa eu ver do 4 até o 4 até o 6 né vamos começar aqui né muitas pessoas não aqui no YouTube pediram para eu começar o vídeo com é o jogo já aberto dessa vez é fiz o que vocês queriam esperam que tem um like favorito né pessoal eu vou pausar o vídeo rapidamente porque eu esqueci de uma coisa aqui na configuração pessoal eu já voltei né claro que eu já voltei porque eu pausei a gravação então né essa fase é muito legal essa fase aqui olha 4 que droga gastei um bird a mais vou fazer ela de novo e já deu uma paladinha mítica na estrutura e essa é a paçoca do Himalaia pronto fiz essa fase né pessoal nesse vídeo eu também quero avisar uma coisa hoje amanhã eu irei começar de qualquer jeito e ó já passei é de qualquer jeito a série de Minecraft Minecraft né Minecraft eu acho que eu acho muito sem o pessoal falar hoje eu irei começar da série hoje ou amanhã irei começar a série de Minecraft capture the flag hoje ou amanhã porque é eu tô viajando então não sei ainda o que eu vou fazer não tem nada programado então vai começar então vai começar hoje ou amanhã a série de Minecraft é aí eu vou jogar no server pode ser com um amigo ou pode ser sozinho aí tanto faz agora ó passei dessa fase tive um novo que eu acho que eu acho que hoje eu vou gravar eu vou gravar após esse vídeo mesmo eu já vou tá enviando a a série de Minecraft capture the flag porque quando acabar agora mesmo eu vou começar a gravar a série Minecraft né porque eu tô já tô conectado em internet não tô mais viajando e pessoal hoje eu decidi fazer uma coisa e vocês viram que lá em cima no nome teve bônus e esse é o bônus a fase 7 gostaram comentem aí se vocês gostaram do bônus senão senão eu não vou fazer mais bônus porque o vídeo fica maior e eu vi num vídeo parece que o YouTube YouTube agora vai valorizar os mais os vídeos que as pessoas ficaram mais tempo vendo então quanto menor o vídeo mas ela vai ver então o vídeo é mais valorizado mas comigo não tem essa parada não porque eu sou sou muito muito bom e então bom e então então eu não vou ter essa parada eu vou gravar quanto tempo eu quero Ah mas é isso pessoal esse vídeo vai ficar por aqui like favorito em